Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, Daniela Souza aqui para o Guardião Health Alto Tietê. E a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa que três novas medidas na área da saúde entram em vigor. Buscando aprimorar o atendimento à população e ampliar a oferta de serviços. A partir desta segunda, dia 22, os horários nas unidades básicas de saúde, UBS, Santo Antônio, Vila Margarida e Vila São Paulo foram ampliados. Agora, as UBS atenderão das 7 às 21 horas, proporcionando maior disponibilidade à comunidade. Atualmente, duas unidades, CSI no centro e CDHU no Parque São Francisco, já operam com horários encendidos. Além disso, o agendamento online de consultas está disponível a partir desta segunda pelo Portal da Saúde no site da Prefeitura. O sistema, que antes beneficiava públicos específicos, como pacientes com mais de 50 anos e gestantes, agora está disponível para toda a população residente no município. A outra novidade, segundo conta a Prefeitura, é que a partir do próximo sábado, 27 de janeiro, três UBS, Santo Antônio, CSI e Vila Nova Margarida, passarão a funcionar também aos sábados. Neste dia, as unidades terão demanda livre, permitindo a consulta mesmo para residentes fora da área de abrangência. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.